Vamos fazer um bolo apenas com dois ingredientes. Olha como fica, gente. Super fofinho e uma delícia. Vamos quebrar os nossos ovos. A quantidade que eu estou usando. Então, a gente vai precisar de quatro ovos, tá? Não precisa separar as gemas das claras. O que você achou do bolo, filha? Muito gostoso. Aprova para eles fazerem? Você já aprova. Você vai ter muito gostoso. Ok. Então, a gente vai bater na batedeira no volume máximo por quatro minutinhos. Se vocês gostam de um pouquinho mais doce, vocês põem o açúcar, tá, gente? Mais ou menos 100 gramas. Preferir, pode estar colocando a essência de sua preferência. Raspa de laranja, de limão. Esse é o ponto. Vamos acrescentar 240 gramas de leite desnatado, tá? Qualquer marca. Misturamos. Primeiro passo, não precisa ter delicadeza. Nos últimos passos, a gente mexe delicadamente, tá? Como você está vendo aqui no vídeo. Na forma, passei o amido de milho, pode ser a farinha de sua preferência. E colocamos, vamos levar no forno pré-aquecido de 200 graus por 20 minutos. E é isso, gente. O resultado é esse maravilhoso. Se você gostou, compartilhe com seus familiares e amigos. Fica muito bom, realmente, para comer com o café. Não precisa nem de leite mais, gente. É maravilhoso. Muito obrigado. Que Deus o recompense ricamente cada um. Tchau, tchau. Até mais. Beijos. Até mais. Beijos no coração. Beijos no coração. Tchau. Beijos no coração.